Estamos aqui no Jornal de Vida.com.br, onde a polícia militar acabou de encontrar aqui na cidade de Valís um desmanche de veículos. Com uma grande quantidade de carros já cortados. Oito pessoas foram detidas aqui no local e, de acordo com informações da polícia, cerca de oito a vinte carros podem estar desmanchados dentro desse galpão aqui, próximo às mares da rodovia Anhanguera, próximo ao pedágio de Valís. Aqui podemos ver parte de carro aqui, chassi, traseira de carro, muitos gols, aqui já o produto do desmanche aqui embalado para ser despachado, muitos bancos de veículos aqui. Portas, capuz, o cafameio. De acordo com a polícia militar, nesse local aqui, nós estamos chegando agora. Agora, eram realizados os cortes dos veículos. O local tem revestimento acústico para o barulho não propagar e chamar a atenção dos vizinhos. . . . Se inscreva no canal.